A CIDADE NO BRASIL Tenho os pés tão cansados e os olhos molhados devagar e chorar Porque tu foste embora me deixando triste assim Será que já não gostas mais de mim? Amar demais Eu amei e não quero amar ninguém Amar demais Quando eu fui desprezado por meu bem Que não teve nem compaixão de mim Não quero mais nem saber de amar Quando ainda me lembro Das horas de amor e ternura Dos ardentes desejos Abraços e beijos Eu começo a chorar A noite é uma angústia Se tu não estás aqui Será que já não gostas mais de mim? Amar demais Eu amei e não quero amar ninguém Amar demais Como eu fui desprezado por meu bem Amar demais Amar demais Amar demais Amar demais Amar demais Amar demais Eu não quero Amar demais Amar demais Amar demais Amar demais Amar Nicki O que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim Ó querida, eu juro que demais ninguém cedeu Meu coração, eu dei só a você, meu amor Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor Talvez você já tenha um outro em meu lugar Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar Só me resta então dizer adeus e confessar Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor Vivendo sem você, meu amor Vivendo sem você, meu amor Você vai sofrer Você vai chorar Mas eu não voltarei Atrás minha promessa Que eu fiz de lhe deixar Você me enganou E tem que pagar Pois eu não voltarei Atrás minha promessa Que eu fiz de lhe deixar Quanto carinho eu lhe dei Por sua causa chorei Você foi mentindo Você foi mentindo Fingindo, sorrindo Zombando de mim Mas tudo agora acabou Já não sou mais seu amor Quem ama tanto Assim como eu Se desgosta no fim Se desgosta no fim Se desgosta no fim E tem que pagar Tem que pagar Pois eu não voltarei Pois eu não voltarei Atrás minha promessa Que eu fiz de lhe deixar Quanto carinho eu lhe dei Por sua causa chorei Você foi mentindo, fingindo, sorrindo, zombando de mim Mas tudo agora acabou, já não sou mais seu amor Quem ama tanto assim como eu, se desgosta no fim Muito tempo eu passei, tão distante, tão longe de alguém Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria que ao seu lado eu passei Mas agora voltei, eu confesso não sei se quem eu tanto quero me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Muito tempo eu passei, tão distante, tão longe de alguém Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria que ao seu lado eu passei Mas agora voltei, eu confesso não sei se quem eu tanto quero me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Porque meu Deus, sei de penar, se eu amei com tanta dedicação Se é que eu mereço padecer, se fui um pecador Porque meu Deus, se eu não vivo sem amor Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Que tanto eu quero bem, quantas vezes chorei Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Porque meu Deus, sei de penar, se eu amei com tanta dedicação Se é que eu mereço padecer, se fui um pecador Porque meu Deus, se eu não vivo sem amor Porque meu Deus, se eu não vivo sem amor Porque meu Deus, se eu não vivo sem amor